Famosos que se foram e deixaram fazendas, parte 2. Existe um vídeo da parte 1, confira, o link está na descrição. Se inscrevam, pois sempre estamos postando vídeos legais sobre o mundo do agro. Tem um canal aqui no YouTube que achei bastante interessante, é o do Guilherme Levino. Ele posta vídeos muito legais de assistir sobre o meio rural. Vou deixar o link de um vídeo interessante dele no primeiro link na descrição e no comentário fixado. Roberto Marinho O fundador da Rede Globo nos deixou em 2003, aos 98 anos de idade, e deixou uma fortuna bilionária que incluía várias fazendas. Roberto Marinho deixou algumas fazendas em Minas Gerais e uma no Rio de Janeiro. A fazenda no Rio de Janeiro tem por nome de Fazenda dos Cardeiros e está localizada em São Pedro da Aldeia, na Praia da Ponta dos Cardeiros. A entrada da área da fazenda da família Marinho é aberta a moradores e turistas que vão à praia, pois o acesso para a praia é pela trilha que faz a volta pela fazenda deixada por Roberto Marinho. Mas a fazenda é restrita para quem está passando pela trilha. A fazenda dos Cardeiros tem um aras com vários cavalos. Lá já foram gravadas algumas novelas. No ano de 1995, Roberto Marinho comprou a fazenda Sertãozinho, na cidade de Botelhos, Minas Gerais, com a ideia de ter um lugar de descanso, uma linda propriedade, nas montanhas da Serra da Mantiqueira, região tradicional no cultivo de café arábica. A fazenda tinha um cafezal, com algumas lavouras antigas, do ano de 1948, onde tem até hoje. Roberto Marinho aprimorou as plantações, e após anos de trabalho e investimentos, a partir de 2000, ele resolveu investir nos cafés especiais. Daí a brincadeira ficou séria. O que começou como hobby, logo virou negócio. Assim, em 2005, após a morte de Roberto Marinho, foi criado o Café Orfeu, Roberto que inventou esse nome antes de falecer. Na fazenda Sertãozinho, tem um jequitibá rosa, uma árvore com idade de 1.500 anos e tem 40 metros de altura. Esse jequitibá é o símbolo da fazenda Sertãozinho, sendo considerado o guardião da lavoura. Essa fazenda fica a uma altitude entre 1.000 e 1.300 metros. O café é muito aromático em função da altitude. O microclima faz com que o café tenha uma doçura natural e uma acidez característica da região. Além disso, a fazenda Sertãozinho possui vastas áreas de reserva. O prestígio do café da fazenda Sertãozinho levou a família Marinho a comprar mais quatro propriedades. A fazenda Laranjal, em Poços de Caldas, Minas Gerais, duas em São Sebastião da Grama, São Paulo, entre elas a fazenda Rainha e outra em Botelhos, Minas Gerais. O investimento dobrou a capacidade de produção e hoje as propriedades somam 1.000 hectares de lavoura, com 3 milhões de pés de café. A fazenda Rainha, em São Sebastião da Grama, São Paulo, as condições geográficas e o excelente clima do local tornam a propriedade singular para a produção de cafés especiais. Lá também tem produção de azeite de oliva. O microclima, altitude e solo é perfeito para desenvolver as características naturais dos azeites. Foi construída no ponto mais alto da fazenda Rainha, uma igreja projetada por Oscar Niemeyer. A vista lá de cima é de tirar o fôlego. Todas as fazendas deixadas por Roberto Marinho estão situadas acima de 1.000 metros de altitude, conferindo o café, complexidade e aromas únicos. Toda colheita é feita manualmente. Ao todo, 200 famílias trabalham nos cafezais. Ayrton Senna. Ele foi um piloto de Fórmula 1 das décadas de 80 e 90 e maior ídolo brasileiro do automobilismo. Construiu uma carreira brilhante. Senna nos deixou de maneira trágica em 1º de maio de 1994, aos 34 anos de idade, após colidir com uma mureta de proteção no Grande Prêmio de San Marino. Mas sua morte não apagou o brilho da sua existência. O piloto deixou um refúgio, a Fazenda Dois Lagos, localizada na cidade de Tatuí, São Paulo. Construiu ali um lugar do seu jeito, simples, com casas de tijolo aparente. Tinha uma casa à beira do lago, com 200 metros quadrados, feita para guardar seus brinquedos de gente grande. Lá tinha motos, buggy, quadriciclos, barco, jet skis e outros. Na parede e em prateleiras, Ayrton colecionava carros, helicóptero, aviões, lanchas, tudo de controle remoto. Aviões em miniatura eram a sua paixão, tanto construir, como voar com ele depois pela propriedade. Na Fazenda, a lenda da Fórmula 1 construiu uma pista de kart. O objetivo da pista de kart era para as crianças e jovens, que queriam seguir carreira também como piloto, e para principalmente se divertir. Ele fazia eventos de competições de kart para garotada e adultos. Segundo ele, era para incentivar o esporte. Inclusive, o piloto já capotou um buggy na pista de kart da fazenda. Ayrton Senna gostava de natureza, tinha muitos brinquedos mecânicos, mas o amor pela natureza era evidente. Várias árvores foram plantadas na propriedade. A Fazenda Dois Lagos possuía um grande lago, que além de pescar, ele adorava praticar esportes náuticos no lago de sua fazenda. Lá ele tinha plantação de banana, milho, laranja, tangerina, limão, mandioca ou macaxeira, aipim, não sei como você chama isso na sua região. Criação de porco, gado, cavalo. Toda a plantação era para consumo próprio na fazenda. Para o cultivo, Ayrton usava um sistema de agricultura orgânica, sem uso de agrotóxicos. Ele usava a fazenda para se divertir e passar o tempo com a família e amigos, quando estava de folga. A Fazenda Dois Lagos está preservada como ele deixou até hoje. Permanece impecável e intocada. Virou basicamente um museu. A família do piloto mantém tudo em ordem. Tarsísio Meira Tarsísio era paulistano. Cresceu praticamente na cidade grande, mas tinha nas veias o amor pelo campo. Neto de donos de terras, ele aprendeu ainda na infância a cavalgar e cuidar de plantações. O ator faleceu em agosto de 2021, aos 85 anos de idade, e deixou três fazendas para os herdeiros, duas no estado de São Paulo e outra no Pará. Tarsísio Meira era dono da Fazenda São Marcos, localizada na área rural do município de Aurora do Pará. Ele comprou a Fazenda São Marcos em 1974. Na Fazenda tem criação extensiva de gado Nelore como principal atividade. Ele cruzava Angus com Nelore para a produção de proteínas, mas cultivava também milho e soja. Ele se declarava satisfeito com o resultado do cruzamento que realizava na Fazenda São Marcos. Com mais de 10 mil hectares, a propriedade tem metade de sua extensão como reserva ambiental. Tarsísio era fascinado pela região da Amazônia, por isso comprou a propriedade no Pará. O local era um refúgio do ator. Tarsísio Meira virou um grande fazendeiro, porque sempre foi apaixonado por fazenda. Certa vez, na década de 70, ele fez uma viagem a trabalho para Manaus, quando um amigo falou de uma área que estava à venda no interior do Pará. Não demorou muito e Tarsísio comprou a fazenda. De lá para cá, ele já se considerava quase paraense. Sempre que tinha um tempo, corria para ver como estava o gado na Fazenda São Marcos, no Pará. Na Fazenda São Marcos, Tarsísio era muito querido pelos funcionários e pelos moradores da região. Na propriedade, além de construir casas para os seus trabalhadores, ele também construiu e mantinha, com recursos próprios, uma escola que recebia tanto os filhos dos funcionários da fazenda, como os filhos dos colonos e agricultores da área. Tarsísio Meira também deixou duas propriedades no estado de São Paulo. Uma fica localizada em Porto Feliz e a outra em Buri. Na fazenda em Porto Feliz, ele tinha um confinamento de gado para recria e engorda, inclusive o gado que saía da fazenda dele no Pará. Tarsísio criava resultados de cruzamentos entre o Nelore e Angus, que eram abatidos com idade máxima de 20 meses de idade, e também plantava milho. O ator era um grande entusiasta e um apaixonado pela pecuária de corte. Na fazenda, a prática ambiental era muito criteriosa, com a utilização de reservas ambientais. O ator demonstrava preocupação em ser sustentável. Para isso, ele instalou um biodigestor para tratar todas as fezes dos animais, além de eliminar o gás metano, que é um grande contribuidor do aquecimento global. As áreas irrigadas com o biofertilizante eram destinadas ao cultivo de milho, que serviam para fazer silagem para o gado. Com isso, reduzia os gastos com adubo. E para aproveitar o biogás que sai dos biodigestores, Tarsísio também montou uma mini-usina. O gerador é suficiente para tocar toda a energia, inclusive nos momentos de pico. Tarsísio Meira também mantinha vários projetos nessa fazenda, como a escola para crianças e o projeto de empregar mais mulheres, incluindo as esposas dos funcionários da propriedade. Os funcionários gostavam muito dele. Foi na propriedade de Porto Feliz que Tarsísio Meira e sua esposa, a também atriz Glória Menezes, se refugiaram logo no início da pandemia. Tarsísio falou que o campo era um equilíbrio para ele na época que trabalhava como ator. A terra, o campo, eram muito importantes na sua vida. Dava-lhe um equilíbrio que precisava. Inclusive, antes de nos deixar, ele pediu para que suas cinzas fossem jogadas em suas fazendas. Comente se você já sabia que Ayrton Senna possuía fazenda. Deixe sua curtida. Valeu e até o próximo! Ayrton Senna